Vem aí o astro maior do espetáculo O sal vermelho mergulhou no rio-mar E acordou a lua cheia pra teada Pra iluminar a batucada e a chegada do meu boi-bombar O mais amado foi o barcarotido O céu vermelho mergulhou no rio-mar E acordou a lua cheia pra teada Pra iluminar a batucada e a chegada do meu boi-bombar Trazões de coragem ao sabor do vento Bandeiras carmesins em movimento Por alquimia que garante Explosão de alegria e paixão Braços incansáveis, mãos guerreiras Centelhas encarnadas de emoção Garantido boi de pano, somberano Dono do meu coração Minha paixão por você é verdadeira E o nosso amor vai durar a vida inteira Minha paixão por você é verdadeira E o nosso amor vai durar a vida inteira Minha paixão por você é verdadeira E o nosso amor vai durar a vida inteira E o nosso amor vai durar a vida inteira O sol vermelho mergulhou no rio-mar E acordou a lua cheia pra teada Pra iluminar a batucada e a chegada do meu boi-bombar Trazões de coragem ao sabor do vento Bandeiras carmesins em movimento Por alquimia que garante Explosão de alegria e paixão Braços incansáveis, mãos guerreiras Centelhas encarnadas de emoção Garantido boi de pano, somberano Bono do meu coração Minha paixão por você é verdadeira E o nosso amor vai durar a vida inteira Minha paixão por você é verdadeira Minha paixão por você é verdadeira Minha paixão por você é verdadeira E o nosso amor vai durar a vida inteira Minha paixão por você é verdadeira E o nosso amor vai durar a vida inteira O sol vermelho mergulhou no rio mar Mas quem é garantido levanta o braço Quem é do garantido levanta o seu braço